Ministério do Assunto Combatentes Libertação Nacional se cancela a pensão do veterano falso Cira. Ministro do Assunto Combatentes Libertação Nacional, Júlio Sarmento, metamalic, ato a questão, né? Rodi Ratan, ba preocupação público, né? Quando o veterano falso, metamalic, atetem, Ministério da Competência, atutrava a oção do povo, né? Mas, bê, ba processo, toma, quando o veterano falso, né? Ministério Público, né? O Ministério de la Obrigação primeiro salva o-ção do estado, o-ção do povo. Agora o problema do tribunal é que, quando? O que entra, você, salva o-ção. Depois... Então, tem que pensar no direito, né? Mas, é, com certeza, tem o tribunal. Mas, é, tem tempo, tem que saber, é, a medida que mais reclama, radia. Então, não é, mas, está colhendo, está colhendo, é, é, falsos, está farto. Estamos falsos, não sei, mas o moço próprio, estamos ralos falsos. Também estamos reconciliados em 1999, depois a mamãe, estamos lá, lá do Malona, lá do Atulim, a mamalona. Nós estamos também, estamos primeiro ministro, não é obra importante, mas primeiro impede o orçamento do Estado. Ou seja, não é povo, não é. Ou ele deteta ou ele para. Nós temos aqui, 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 nós temos aqui no Estado. Tuir dados, o Ministro Asunto Combatentes Libertação Nasional, Total Veteranos Falsu, Hamoto Krihun Idaresin. Abraão Ngameral, Jacinta Fuka, GMN. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o notificação, se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o notificação. Obrigada.